E ele diz que a cena era grande, era um pouco, e agora ele divide em dois. Essas duplas, seis duplas de duas pessoas. E agora ele começa a mandar esses discípulos de dois. Aqui no capítulo 3 de Atos, fala sobre a cura de um coxo. E aí, vem no começo, diz o quê? Pedro e João, não é isso? É isso que está aí? Atos, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Só isso aí. Quando chega no capítulo 4, que pode passar a folha, quem era dupla ainda? Claro que existem outras duplas, né? Pedro e João são o quê? São presos. De acordo com a história, Jesus agora começa a enviar uma dupla. Pedro e João, claro que ele divide outras duplas, Mateus, Lucas, João, Tiago, Judas. Mas dentro da história, evangelismo diz assim, na página 72, diz assim, a vantagem de dois trabalharem juntos. Por que Jesus enviou agora dois? Ele envia Pedro e João. A história diz que eles não eram semelhantes de caráter. João foi conhecido como discípulo amado e Pedro, como a gente conhece, diz que era o bravo, né? Mas João também era. Você sabia que João era bravo? João era bravo. E João era o maior roubador de briga. E o interessante na história que, agora, João, claro que ele chegou a semelhança, chegou mais perto à semelhança de Cristo, a ser chamado também de discípulo amado. Não é à toa que tem um texto na Bíblia que diz que João queria tocar fogo numa cidade. Jesus disse, não, Pedro, não, não te acaso. Ele não viu o que para tocar fogo. Então, agora, por que Jesus manda João e Pedro? Aí, o evangelismo diz assim, irmão, a vantagem de dois trabalharem juntos. Então, é uma boa parte para a gente encerrar. Não vai dar eu entrar ali. Quem sabe qual é a outra? Jesus enviou agora irmão com irmão, chamando os doze para junto de si. Jesus ordenou-lhe que fosse de dois e dois pelas cidades e aldeia. Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Assim, eles poderiam se auxiliar e animar mutuamente, aconselhando-se entre si. e orando um com o outro. A força de um suprindo a fraqueza do outro. Da mesma maneira, enviou ele o quê? Posteriormente, os setenta, que está lá no livro de Lucas, capítulo dez. Era o designio de seu Salvador que os mensageiros do evangelho assim se associassem. Teria muito mais êxito com a obra evangelística em nossos dias se fossem esse exemplo mais extremamente seguido. São Jesus ordenou-lhe nessa mandagem de Deus porque ele sabia que era melhor. Em vez de dez pessoas em uma casa, doze pessoas em uma casa, o que aconteceu? Ia duas pessoas naquela casa. Apesar de eles irem, por exemplo, nessa rua aqui, doze discípulos, mas dois iam nessa casa, dois iam nessa casa do missionário, dois iam na outra e assim eles terminavam a rua mais rápido. E alcançavam o quê, irmãos? Mais famílias. E era mais fácil o quê? O evangelho avançar. E numa tarde, eu creio que eles faziam o quê? Todo o bairro, o quarteirão. Era muito mais rápido do que dez pessoas chegando em uma casa e ali eles passaram uma hora de relógio, duas, onde poderiam alcançar o quê? Outras pessoas lá na frente. Então, a Bíblia disse que teria muito mais erro. Se a igreja seguisse o método de Cristo, irmão, a obra teria avançado mais. Só que, infelizmente, às vezes, nós queremos ir de uma multidão. Tem que ser dez pessoas em uma casa. E Jesus deixou uma ordem, uma instrução para que o evangelho pudesse avançar. Aí diz assim, continuando, o plano de Deus para a obra atualmente. Continuando, diz assim, quando Jesus enviou seus discípulos ao trabalho, prestem atenção, eles não se sentiram como alguns se sentem agora, que preferiam trabalhar sozinhos do que ter alguém consigo que não trabalhasse com eles. Nosso Salvador, ele compreendia quais os que deveriam que, irmãos, trabalhar juntos. Olha, Jesus agora não queria mandar ninguém só. Ele não queria fazer porque algumas pessoas querem trabalhar sozinhas. Ele disse, não, não vou fazer isso. Eu vou mandar uma dupla. E aí ele diz, quando ele enviou o discípulo ao trabalho, eles não se sentiam como alguns se sentem agora, que preferiam trabalhar sozinhos do que ter alguém ou alguma pessoa que não trabalhasse com eles. Nosso Salvador compreendia quais os que deveriam trabalhar juntos. Agora, isso aqui é interessante. Ele não ajuntou o manso e amado João, que era o discípulo amado, a alguém do mesmo temperamento. Por que, irmão Jesus, diz evangelismo, ele não colocou João, discípulo amado, com outro João, discípulo amado? Porque esse não era o objetivo do trabalho. Às vezes, tem gente assim, ah, não, eu vou só se pôr com o irmão que ele fala de amor. Porque senão, não vai andar com o irmão falando que irmão é ignorante. E Jesus sabia por quê? Sabia, irmão? Por que Jesus sabia que era necessário os discípulos serem enviados assim? Duas coisas. Pedro era um cara que entendia de todos os assuntos da igreja. E quando Jesus agora envia a ele, Jesus sabia por que estava mandando ele junto com João. A missão, irmão, era uma missão muito importante porque o evangelho precisava avançar, o evangelho estava minado, o campo estava minado. O nome de Jesus, a ressurreição, sobre a ressurreição, havia um conflito sobre a ressurreição, sobre o Espírito Santo e outros assuntos. E Pedro entendia desse assunto. e quando Jesus envia, ele não envia João sozinho com o outro que era do mesmo temperamento. Ele envia agora irmãos Pedro e João. E aí a história profética vai dizendo por quê. Então, irmão juntou o manso e amado João a alguém do mesmo temperamento, mas mandou com ele o ardente e impossível Pedro. Agora, por quê? Estes dois não eram semelhantes em sua disposição nem na maneira de trabalhar. Pedro era pronto e zeloso na maneira de agir e ousado e flexível e muitas vezes feria. É interessante isso aqui. Pedro e irmãos ao falarem a verdade, porque a verdade dói, não dói? Tem gente que não pode ouvir a verdade. E a verdade era doída, por isso que as pessoas ficavam pensando ah, não vou com Pedro porque Pedro vai ferir o pessoal e eles vão ficar zangados com a gente e não vão mais que ele andar do nosso lado. Jesus disse não, vou enviar Pedro e João porque Pedro ele é pronto e ele é zeloso dentro do Evangelho. E muitas vezes ele me disse que ele feria. Agora, por que Deus agora manda João? Aí o Evangelho explica. O Evangelho explica. Então, Pedro, estes dois homens não eram semelhantes em sua disposição nem na maneira de trabalhar. Pedro era profezeroso na maneira de agir ou usado e inflexível e muitas vezes feria. João era sempre calvo e atencioso para o sentimento dos outros. e aparecia com o irmão depois para fazer o que? Atrás feridas e animar. Esse era o objetivo. Jesus sabia que quando Pedro fosse, ele ia por causa da verdade porque a verdade dói. Já viu que chega para alguém que está aí adultério e dizia para ele rapaz, não obterarás. E Pedro era direto. E quando falava de adultério para alguém, aquela pessoa se sentia ferida. E aí ele pedia para quem sabia João? João vinha depois para pegar as feridas e animar. Para fazer com aquela pessoa. Agora, Pedro não fazia, irmãos. Geralmente, às vezes, até a gente quer fazer. Ou quem sabe os sacerdotes naquela época que Jesus faziam. que Jesus Pedro pregava e aí João, que era o discípulo do amor, vinha e falava rapaz, é mesmo, ele só quer ser. Não, ele não fez isso. Porque ele podia atrapalhar o trabalho que Pedro estava fazendo e fazendo o que Jesus havia deixado. Se nós pegarmos atos mais na frente, que a gente pode pegar até aqui na frente, atos 12, 42, que diz que os novos começam a fazer o que, irmãos? Eles perseveravam na doutrina. Por que Pedro Jesus manda na frente? Porque Pedro foi o homem instruído para doutrinar aquelas pessoas e Pedro entendia o doutrinamento. Então Pedro não se recebia em parar. Ele não se flexava para qualquer pessoa. Ele pregava. E se virisse alguém, ele disse que João vinha depois. Como João era o discípulo amado, ele vinha ensinar as pessoas a amar Pedro. Rapaz, não, Pedro pode até ser assim. Mas Pedro está pregando a verdade. E vão dar o ouvido. É a missão de Jesus. Então João começava a animar ele. diferente, irmão, do que a gente vê hoje dentro do evangelho. Por que, irmãos, hoje tem sido dificultoso a gente, às vezes, tentar salvar alguém ou familiar de algum parente ou alguma pessoa, às vezes, de algum irmão? Porque quando chega lá alguém já falou mal de quem? Do evangelista. E vem da pessoa dizer, não, rapaz, ele está fazendo o certo. O que acontece? Às vezes, muitas das vezes, irmãos, nós queremos ser discípulos amados. Mas na hora, irmão, de atar ferida, a gente coloca mais o que? Irmão, mais lenha no fogo. E por causa disso, o evangelho não avança. Eu vou na casa do irmão, exemplo. Eu vou na casa do irmão, rapaz, irmão, o que acontece? Em vez da pessoa querer dar um de João e, às vezes, não conseguir ser o João, discípulo amado, ele prejudica mais a obra. Por que Jesus, irmão, na época dele, quando ele chegava, já havia se cumprido? Porque alguém já havia não prejudicado o trabalho de Jesus mais lá à frente. E, às vezes, aquela pessoa que poderia ser convertida e que poderia ter uma explicação melhor do trabalho, porque muitas das vezes, irmãos, nós não sabemos algumas coisas e outra pessoa já sabe. Se alguém chegasse um dia para nós assim, irmãos, o Espírito Santo não existe. Você ia ter que fazer o que, irmão? Se você não estudia, você ia ter que chamar alguém que sabe. E, se você já tiver prejudicado o caráter daquela pessoa, Deus vai te cobrar. Deus vai te pedir conta. Porque você prejudicou a obra. Você queria ser João, discípulo amado, só que você era pior do que Pedro. Dentro da evangelização. Por isso, irmão, nós não podemos minar o campo. Quando a gente fala mal do próprio irmão da igreja, nós prejudicamos o que, irmãos? A nossa obra. A salvação de almas. E isso prejudica o trabalho. Por isso que Jesus Cristo agora manda Pedro e João. Jesus sabia que ele havia o que é passado por várias aflições. Foi crucificado por causa disso. Agora, os discípulos, do ano 31, 34, começam a pregar o evangelho e eles iriam enfrentar o mesmo problema. E a gente vê ali que Estevão é morto porque, irmãos, o campo estava minado. E eles não aceitavam mais ouvir o evangelho porque alguém já havia agora prejudicado o quê? A missão dos discípulos. Estevão, que era um dos diátomos, que era cheio do Espírito, ele disse que agora ele é pedrejado lá aos pés de sal. Porque os discípulos, agora, irmãos, estavam passando pela mesma aflição que Jesus havia passado. E aí, o Jesus ele faz o quê? Ele manda de dois em dois e aí envia Pedro e João. Pedro, porque ele era zeloso naquilo que ele fazia e João, porque ele sabia lidar na questão de ensinar o amor. E isso fazia uma grande diferença na programação do evangelho. E por causa da verdade, alguns se sentiam que é irmãos feridos, mas era verdade. E aquilo ajudava. Por isso que Jesus nos mandou a dois João. Porque senão eles podiam se amar demais lá no meio do caminho e não iam ser o quê, irmãos? Concluída a missão de pregar o evangelho porque Pedro tinha esse dom. Então, por isso que o evangelho como Jesus manda, ele manda Pedro e João, irmão, para que a obra avançasse. Senão seria difícil o quê? O evangelho avançar. Já viu, irmão, se a gente sai aqui para algum lugar? Nós vimos numa época difícil. E não vai dar tempo de eu ler tudo, né? Para a gente. Mas o evangelho fala, irmãos, que nós vamos nos encontrar em momentos mais difíceis. Para poder o quê, irmãos? Ensinar o evangelho. E quem sabe você vai precisar, se você não estuda, você vai precisar de Pedro. Agora, imagine, você já falou mal de Pedro. Você já falou do evangelho que Pedro pega. Agora você vai ter que dar conta do recado lá no campo porque você só sabe falar de amor e não vive o amor. Porque você falou mal de Pedro que estava evangelizando. E aquilo vai prejudicar tanto a obra de Pedro como a fé. por isso que Jesus agora envia Pedro e João. Porque Pedro sabia lidar quando as pessoas falaram mal de Pedro naquela época. Não Pedro é ignorante, não. Pedro não é ignorante. E aquilo fazia diferença para que o alvo que irmãos avançasse e os discípulos seguiram o que irmãos da instrução de Jesus para que pudessem o que irmãos caminhar o evangelho. E a Bíblia dizia que quando Pedro pregou quantas pessoas se converteram? Vamos ver o livro de Atos? Atos capítulo 2 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 Atos capítulo 3 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 Amém? 3, irmão. Vamos pôr 3 aqui por 4, na verdade. Atos 4. Amém? Que diz assim, Atos 4, já diz que a cresce não subiu. Vamos lá. Versículo 1 diz assim, Falava ainda ao povo quando sobreviveram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos de, por eles ensinaram o quê? O povo e anunciarem Jesus a ressurreição entre os mortos. E os prenderam, recolhendo até o caça no dia seguinte, pois mais tarde. Muitos, por aí, do que ouviram que a palavra aceitaram subindo o número de homens a quanto, irmãos? Quase 5 mil. A gente vê que se batizaram 3 mil, que a gente vê aqui mais atrás. Mas esse acréscimo só para quanto, irmãos? Quase 5 mil. O discurso de Pedro. Agora, imagine, irmãos, se João tivesse atrapalhado a missão de Pedro. Se eles dois não se entendessem dentro da evangelização, o que iria acontecer? Um prejuízo grande? Teria batizado quase 4 mil, 3 mil e quase 4 mil? Não teria. Então, quando Jesus prepara eles, porque havia um convívio entre os discípulos mesmo. Eles não se entendiam. Era difícil. Era uma dificuldade grande de eles. Agora, Jesus vivia. Não, vocês têm que estar preparados para evangelizar. Porque eu vou subir ao Pai. E com o mesmo que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para dois outros. Mas, porém, se eu for, eu vou lhe vi a ele. Quando ele vier, convencerá-nos do pecado da justiça dos juízes. Agora, Jesus Cristo manda os discípulos. Eles recebem a chuva. O que, irmãos? A chuva temorã. E agora, cheio do Espírito Santo, começam a pregar o evangelho. E eles, agora, cumprem a missão, movidos pelo Espírito, de dois em dois, de casa em casa. E Pedro, num discurso, batiza quantos? 3 mil pessoas. E quando chega em Atos, capítulo 4, sobra esse número para quase 5 mil. E aí, o evangelho vai subindo. Porque agora eles começam a cumprir a missão, um ajudando o outro. Para que a missão pudesse, o que, irmão, ser concluída. Aí diz assim, a gente me encerrar, diz assim, ó. Nunca foi o propósito de Deus que, como rega, seus servos saíssem sozinhos no campo de trabalho. Para ilustrar, eis aqui dois irmãos. Eles não têm o mesmo temperamento. Suas ideias não são as mesmas. Um fica em perigo de fazer em demásia. O outro deixa de assumir as responsabilidades que devia. Se ambos se associassem, essas qualidades poderiam ter o quê? Influência amoldadora sobre cada um deles. De maneira que os extremos de seus predicados, não sei o quê? Salientariam. Tanto tem sua obra. Não seria preciso que ambos estivessem juntos, hein? Cada um já que ama. Mas poderiam trabalhar em lugares 15, 20 ou 5 vezes, 500 quilômetros distantes. Um ao lado do outro. Quando alguém trabalha sozinho, continuamente, tem a tendência de ficar pensando que seu método está acima de qualquer crítica. E não sente vontade de alguém, de alguma, ou de ter alguém trabalhando em sua companhia. Mas o plano de Cristo é que alguém esteja ao seu lado, a fim de que a obra não seja o quê? Moldada inteiramente pela maneira de pensar de um homem ou de uma mulher. Então, Deus, quando Ele faz isso daqui, irmãos, é para que a pessoa não pense assim, ah, não, eu vou trabalhar sozinho. Não é o plano de Jesus, nunca foi, nem vai ser. Por isso que a missão, irmãos, no fim da história, Jesus pretende novamente derramar a chuva serórdia. Os últimos eventos estão quase se cumprindo. O Espírito Santo está para derramar a terceira mensagem angélica. Nós precisamos estar preparados para dar e anunciar às pessoas por que a imagem da besta vai ser erguida. Por que, irmãos, a liberdade religiosa está para terminar. Tem um propósito. E isso nós precisamos do que, irmãos, saber para sair de casa em casa, de dois em dois, de porta em porta, anunciando o Evangelho, para que as pessoas possam entender por que elas têm que estar seladas, por que elas têm que aceitar o quê, irmãos? O plano da salvação e entender que o reino de Deus está próximo. Então, por isso, Jesus Cristo, irmãos, no plano de dividir o trabalho missionário, Ele manda o quê? Dois em dois. Ele não manda ninguém sozinho. Vai de dois em dois. De casa em casa. De porta em porta para que algo avance mais. E o trabalho possa avançar em pessoas. O quê, irmãos? Aceite, irmãos? É mais rápido. Mas que Deus nos ajude, irmãos, nos dê força. Que nós possamos, irmãos, orar para que, se nós formos João, nós possamos fazer o trabalho de João e ensinar as pessoas a amar de verdade o Evangelho. Porque muitas pessoas, irmãos, desde a época de Cristo, têm minado o campo. E, por causa disso, por que o Evangelho não é aceito? Por causa dessas questões. Às vezes, quem sabe, lá na tua casa, tem alguém que precisa ser salvo. Mas, quem sabe, você mesmo já falou mal da igreja. E isso prejudica o quê, irmãos? O visitador ir lá. E isso prejudica, irmãos, o trabalho da pessoa que vai lá. E quem sabe, essa pessoa que vai lá, ela é a única pessoa que Deus está enviando para explicar o que o seu filho precisa saber. Sua mãe, seu irmão. E muitas das vezes, a gente quer ser João. João, o discípulo da rua. E, às vezes, a gente não sabe como fazer a pessoa aceitar o Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, dê força. Para que a missão que Deus nos deu, que está perto de ser concluída, nós possamos saber como lhe dá. Para que elas não venham correr nas sete pragas. Ele é capaz das sete pragas. E Deus, irmãos, tem tentado nos preparar na melhor forma possível. Para que nós venhamos conseguir alcançar o queim, irmãos, o maior número possível de pessoas para que o Evangelho avance. Que Deus nos ajude e nos dê boas para que a gente possa pregar o Evangelho. E as pessoas possam saber, irmãos, o que elas precisam saber sobre salvação. Que na nossa boca esteja, irmãos, Jesus Cristo salva. Em vez da gente ir montando a boca outras coisas que vão prejudicar a honra, que nós possamos ir montando a boca, Jesus veio para te salvar. Que é o que diz Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar quem, irmãos? O perdido. Que essa seja, irmãos, a minha lição e a tua lição. Que a gente possa ir na casa dos nossos irmãos e a gente possa ir com certeza de mostrar para eles que o Evangelho está para ser concluído. E que Deus tenha um grupo de pessoas preparadas para pregar o Evangelho e a salvação. Que nós não possamos, irmãos, fazer como os sacerdotes da época de Jesus. Que minaram o campo. Quando Jesus chegava lá, irmãos, ele encontrou o quê? Séria dificuldade para salvar pessoas. Vivemos num mundo assim, irmão, no mundo geral. Jesus ia para Cafarnaum. Por que que hoje, irmão? Eu tiro assim até por mim mesmo. Porque muitas das vezes a gente é impedido de pregar em outro bairro. Porque pessoas muitas das vezes, irmão, que querem ser os discípulos da masa, falam mal da nossa pessoa. Muitos irmãos, irmão, querem ser João, discípulo do amor. Mas, na verdade, irmãos estão pior do que Pedro. Entendeu? Estão minando o campo missionário. Fala mal de um, fala mal de outro, fala mal do Evangelho. E a salvação, às vezes, não alcança quem, irmãos? O teu pai. Não alcança a tua mãe, o teu irmão. O teu parente. Porque alguém já falou mal de você. E aquilo prejudica até quando você está pregando. Mas que Deus nos ajude. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque relativamente delicando, Isaías, ainda que os perdidos sejam como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude. Não ser só João, mas que a gente possa também ser como Pedro, que era um homem que tinha o desejo de ver o que as pessoas entendiam do Evangelho. E a Bíblia disse que naquele dia, eles perseveravam o que, irmãos? Na doutrina dos apóstolos. E encadavam o ver a terror. E muitos sinais improdíveis eram feitos o que? Por intermédio dos apóstolos. E aí Pedro, no discurso, consegue ali levar aos pés de Jesus quase 13 mil. Irmãos, se nós fizéssemos o que Jesus deixou escrito, nós teríamos batizado também no Calébio quantos irmãos? Até mais pessoas. Não só 10. Teríamos batizado quantos irmãos? Mais de 10 pessoas. E quem sabe por causa da queimação do campo missionário, às vezes, encontram dificuldade para evangelizar. Entendeu? Então, que a gente seja o quê? Como Jesus. Que iria para ali, mas levava o quê? O caráter perfeito daquela pessoa. Mesmo que ela fosse falha, mas Jesus Cristo fez o melhor para que o discípulo pudesse continuar o que a missão. que a gente não seja como Judas, que parecia que estava sendo o quê, irmão? Um discípulo de Cristo. Mas a diferença que ele até os anos pelo diabo foi para prejudicar o quê, irmão? A evangelização. Que Deus nos guarde. Temos uma missão na frente. E precisamos continuar ela, irmãos, trabalhando para que o Evangelho alcance as pessoas na melhor forma possível e a alma seja conquistada. Temos uma missão muito grande. Amém? Que Deus abençoe. Vamos cantar bem uma música. Não me falaram de Cristo. Porque se alguém disser o dia, irmão, vai a não me falar de Cristo. Quem sabe? Nós podemos ser, irmão, daquela pessoa que prejudicou que aquela pessoa tenha...